O editor Rockstar já está disponível no menu de pause para você criar seus vídeos únicos. Esse daí é para quem gosta, né? Para quem tem tempo sobrando para fazer isso, é igual o Tik Tok. Mas aí é meus, contornos do YouTube. Sejam bem-vindos aqui para o vídeo parte 2, né? Agora sim, bora ver se eu jogo um pouco melhor para variar. A nossa série de GTA V zerando para a primeira vez. Lembrando que para quem está chegando agora no canal, eu só fiz acho que 1 ou 2 anos atrás até a missão 10 desse jogo. Mas não cheguei a zerar, eu só fiz 10 missões, então lá no deserto no caso. Então vamos lá esperar até chegar lá. Até lá não vai vir nada muito novo, mas eu ainda estou estranhando um pouco. Então, eu sei que eu não falei isso no vídeo passado, cara, mas eu vou falar agora. Tem um amigo vindo mais tarde, então se manda. É, obrigado pela hospitalidade aí, tia. Essa é uma tia do ano, mano. Tia Topic. Quem não queria ter uma tia dessa? Ah, simião, simião, simião. Fazendo a chamada, então. Acho que é no... É no X, né? O que está indo, hein? O mercado, meu garoto. Liquididade é uma p***. Vem aqui para que eu possa lhe dar a lista de novo Repo. Tudo bem, dog. Eu vou estar aqui quando eu tiver a chave. Engraçado, cara. Dog também é uma gíria para amigo, ó. Eu fiz uma alteração lá no modal do de Xbox, no caso de X-bosta. Aí eu alterei os controles, cara. Estava tudo igual. A única coisa que estava diferente era o bola que estava no X e o quadrado que estava no triângulo. Não sei. Já baixei e já veio assim, cara. Então, eu já configurei para deixar tudo bonitinho. Já está tudo guardado. Então, por enquanto, eu acho que eu não vou fazer nenhuma alteração no jogo. Só depois, se eu conseguir alguma arma, se eu ver que tem que fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Mas, por enquanto, eu estou feliz com os controles que estamos agora. Então, agora não é mais o bola que confirma. Agora, o oposto. O bola sai e o X confirma. O salvamento automático, no caso. Franklin tem um contato em S. Vá até o contato para obter uma missão com Simeão. Simeão, né? Lá dos irmãos de José. Rubens, Simeão, segundo irmão. Eu entendo assim, cara. Eu sempre tento relacionar alguma coisa à religião. Ultimamente, eu ando muito assim, cara. Acho que é a idade, né? Quando ele estiver ficando velho, ele estiver associando muito à religião e pá. E assim, ó. Os gráficos do jogo estão muito bonitos, cara. Mas eu reparei que eu estava comparando o vídeo lá do BRKC Duo, do Funk com o meu. Parece que, além dos personagens estarem um pouco mais escuros. Que, no caso, já o filtro da placa de vídeo que eu configurei para cores mais vivas. Eu sinto que não está tão realista quanto o vídeo deles. Mas é porque, cara. Minha GT 1030 acho que não suporta mais do que isso, cara. Então, já que não suporta. Mano, tem que se acostumar. E ó, para mudar de rádio aqui, é na direcional, né? Eu vou tentar não colocar a rádio aqui, apesar de que eu gosto, né? Vou deixar aqui em desligado. Você pode até ficar, mas eu vou ter que ficar narrando toda hora. Às vezes eu posso sempre querer ficar descansando com... Com a boca, seu merda. Ó o cara, mano. Caralho, ó. Foda-se. Não pegasse teu carro lixo, não, mano. Fica aí com essa porra, vai. Entrar aqui no triângulo, como é de praxe, né? O R2 continua dirigindo. E o gráfico não está tão bom, cara. Só vai melhorar esse gráfico quando eu comprar uma placa de vídeo melhorzinha. Que, por enquanto, não vai... Não rola, cara. E como só atinge uma estrela, basta pegar outro carro e sair de perto que não fica ninguém me perseguindo. É só sair um pouco da distância e ir despista. É fácil quando é uma estrela, cara. O problema é quando é duas. Então, bora. Olha, eu coloquei o GPS aqui no jogo, cara. Mas mesmo assim, eu não sei por que não está. Ah, sim. Eu ia falar um monte de coisa que eu tenho que falar no vídeo, cara. Que eu acabo esquecendo. Na verdade, eu só tenho mais duas coisas pra falar. Primeira. Eu sei que eu não deveria estar falando isso, cara. Mas vocês não são idiotas, cara. Vocês não tem que ficar me dando... Spoiler na porra dos vídeos, tá ligado? Porque esses dias agora eu tive que... Tirar a porra dessa rádio aqui do cara. Não tá saindo a rádio, mano. Aí. Eu tô me acostumando com os controles ainda, cara. Um carinha que é inscrito no meu canal. Não sei se ele fez isso brincando. Se ele fez isso de maldade mesmo. Que era pra mexer o saco. Ele deixou um comentário de spoiler do final do jogo. Na verdade, eu meio que já imaginava. Mas mesmo assim, eu não gostei, né? Eu não bani o cara. Mas eu escolhi o comentário. Então, mas vocês não ficarem se fazendo de doido, cara. Não deem spoiler na porra dos comentários. Vocês gostam de mim, dos meus vídeos. Vocês querem ver a porra da emoção de alguém jogando pra primeira vez. Não cortem o clima, cara. Não cortem. No caso, nem jogando. Zerando no meu caso. Então, não cortem o clima. Isso vale também pro meu caso. Não cortem a porra do clima. Me deixem jogar. Não fiquem dando porra de spoiler. Que vocês estragam a experiência do amigo aqui, cara. Aí é foda, games. Não, pra entrar no esses que tem que vir algum estacionamento, né? É pra cá. Uma última coisa, cara. Aquela thumb deliciosa daquela modelo top delicinha lá que eu tive que apagar, né? Ah, que delícia. Eu já tava espancando essa mulher. Tá, tá, tá. O YouTube considerou aquela arte da mulher de biquíni de costa com o celular mostrando a rabeta de fora, que no caso é um desenho, YouTube. O YouTube frescou com um desenho e disse que aquele desenho de uma mulher de biquíni na praia era violação explícita, sexual, alguma coisa assim, excluiu. Mesmo colocando aquela carinha lá no meio das bundas, que acho que foi. Esse cara nunca aposta lá que tava de fora era a bunda, cara. E mesmo assim o YouTube censurou essa bosta. Meu querido garoto. Muito bom ver você. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Olha, cara. Olha, nós estamos trabalhando juntos há alguns meses agora, certo? O que é por isso que eu estou muito honrado de anunciar a você que você é o emprego do mês. Legal. Enfim, congratulations. Não foi fácil escolher um vencedor. Sim, eu, Lamar, seu nephew Sachi com a Twitch. Olha, cara, isso foi uma verdadeira honra, homie. Mas eu tenho que me levar em frente na minha vida. Parece que tudo que eu faço é que as pessoas me dizem o que fazer e eu faço e nada muda. Eu vou te dizer o que, meu filho. Você me diz exatamente o que você quer e eu vou, muito cuidado, explicar para você porquê isso não pode ser. O que? Hoje está repossessando vehículos que as fãs comprasam em taxas exorbitantes. Interestes, mas amanhã, juntos, eu nunca tive um sonho nele, mas se eu fizer, eu quero ele ser igual a você. O cara tá vestido igual a Grove Street, mano. O cara tá vestido igual a Grove Street, mano. O Franklin Gear has been awarded Employee of the Month. Você tá vestido igual a Me, né? Man, nós dois ser vestido igual a dog. Man, não, cara, cara. Para real, depois de todo o trabalho que eu puto em, mano... Man, vestido de Employee of the Month, homie. Eu estou sentindo aqui tentando... O que você quer dizer, vestido de Employee of the Month, mano? Mano, quando há alguma coisa para ser ganhada, meu Deus, eu quero e eu não dou uma fã o que é. Você sabe o que eu estou falando? Eu não tenho prisioneiros. Eu fico muito forte fazendo essa coisa. Big dog, big nuts. Quando os nomes estão na fãs compras, eu quero ver o meu nome no topo da fãs compras, próximo a ele, ele tem que dizer, vencedor. Não é ele que diz que esse trabalho não vai dar em nada, cara? Sim, mãe, sim, e o que é hoje? Eu vou pedir uma retiração. Hoje não é nada, apenas uma bicicleta. Não tem uma pagação de tudo. Algum garoto no Vespucci Beach. Seu nome é Esteván Jiménez. Ele é um homem? Não, não, curiosamente, eu não me encerrola quando ele comprou a bicicleta. Nós temos trabalho para fazer um... Employee of the Month. F*** você, irmão. Você é sobre um sim, massa assa. Agora, está aí chorando que não ganhou o funcionário do mês. Vai tomar no teu cã então, mano. Estava reclamando que não queria, então não te fode aí, otário. Fiquei com a tua vaga para tu aprender a não ficar cuspindo no prato que come. Como é que você passe? É, bora lá. O que é isso que você levantou, negão? O que é isso? Entre já para dentro, mano. Bora! Vamos! E aí, o que é aquele m**** que pegou a bicicleta que o S.A. Vargas fez com o tatuado na sua face? É bom, cara. Tem todas as gangues do GTA San Andreas. Tem aqui, velho. Eu não tenho nada necessário aqui, ok? Eu não me encerrola. É a razão de que Simeon Pays e um monte de m**** que vêm reportar essa cã. Nós não somos Girl Scouts. No seu caso, eu não tenho certeza disso. Agora, o GPS apareceu aqui no mapa. É verdade. Quem mais vai precisar de suprosso de papel e deficiência do cérebro? Ele só colocou uma... Não tem vontade de dirigir, cara. Eu quero ler o diálogo. 3G? Mano, essa m**** que deve ser trancada, cara. Mano, esse todo set up é designado para tomar dinheiro de drogas. Ok, cara. Olha, nós vamos em quietos. Em e fora. Sem drama. Eu vou tentar, homie. Mas eu sou um grande, dramático, louco, 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 chato, 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 chato. E você me ama por isso, cara. É verdade, homie. Nada além do amor, chato. É. Tá parecendo o Odd Locke já, mano. Só falta a voz fina de viado. O que você está falando? Você é psicótico, m*********. É assim que a c*** funciona, não é? Você faz alguns trabalhos para uma foda, desenvolvendo um pouco de relacionamento não fácil, e depois eles me mandam fazer algo em cima e além. Você sai fora, os foda-se ficam caídos, e depois você começa de novo com alguma outra foda. Onde o foda-se você sai? Isso não é minha vida, cara. É. É. É um trio, homie. Você está louco, é um trio, parceiro. Mas é uma desculpa que eu não acredito em você. E você não consegue mais c***. Não existe honestidade nesse jogo não, mano. Você e todos os seus pequenos estereotipos raciais, eu os encontro ofensivos. Estou muito sensível à sua intolerância, meu filho. O que você fez hoje hoje? Se você tiver uma resposta até agora, eu não ganhei tanto dinheiro. Eu ganhei apenas 5 ou 6 centavos até agora. Se eu tivesse com todo o meu feedback, eu teria ganido 15 centavos até agora. Nossa, grande coisa, velho. Mas que se dane o dinheiro, cara. Eu sou um canal pequeno, vou receber aqui só uns centavos. Às vezes eu tenho que saber alternar entre o dinheiro e fazer o que eu gosto. No caso, achei aquela mulher de biquíni, aquela musa de biquíni na praia muito top. Eu queria saber qual mulher da vida real ela foi inspirada pra eu poder seguir no Instagram, no Twitter, sei lá. Molecada, essa hora tá batendo pinto no queixo. Vamos lá, vejo Pussy Beat. Cheguemos. Deve ser em um dos locais aqui. Deve ser a história da sua vida, assalto. É. Ao mesmo tempo que eles estão fazendo um trabalho honesto, eles estão roubando, né, cara. Não existe nada 100% honesto nesse jogo, como eu acabei de falar. Caraca, mano, como assim, velho? Eu gosto dessa física, cara, só que eu deixo tudo mais engraçado. Na boa, esse GTA que tá lançando aqui no Brasil, que no caso é o Projeto 191. Tem que ser top, mano. Tem que ser tão bom quanto o GTA V ou no nível do GTA VI, no mínimo. Ó. Tom, mira. Bora. Vai encarar? Ou vai ficar só dormindo aí? Olha lá, seu viadão. Não dá pra dar suco nele. Ó o gatinho. Isso dá pra bater nele, cara. Não dá pra pegar nele e fazer carinho, não, mano. Pai, na moral mesmo, eu queria fazer isso. Talvez no GTA Online não dê pra fazer isso. Procure nas garagens. É, bora aproveitar, cara, que eu gosto de jogar GTA quando tá de noite. Eu acho muito top a noite. Não, mas agora que tá um GTA realista, agora que tá com essas luzes aí na cidade, apesar de não tá tão bom. Então bora aproveitar aqui o clima da noite. Essa garagem não tá pra cá, não tá pra cá. Peraí. Acho que eu vou ter que dar uma volta. O jogo não tá a 60 FPS, como eu falei, né? Levanta. Bora, Hulk. Que isso é um colete? Ó, cara, um coletecinho. Eu acho que é um colete. Só que onde é que aparece a barra do colete e não aparece, não? Que pena. Deveria aparecer igual como é no GTA San Andreas. Parece que no GTA 4 aparece. Pela boca, porra. Não tá fazendo nada. Tu é inútil igual eu aqui na vida real, velho. Bora, negão. Corre, mano. O que que tá andando aí? A vida é difícil, velho. É, para de ficar andando. Chicano. As por cima pra pegar a arma, né? Ah, vai se foder, cara. Deixa eu ver como é que atina mesmo. Peraí. Aqui no L1, cara. Tu muda pra esse menu aqui, que é diferente do GTA San Andreas. E ali em cima, que não tá aparecendo por causa da minha facecam, tá dano, cadência, precisão e alcance. Nesse ponto ficou bem parecido com o GTA San Andreas. Tem perícia com armas aqui, então. Peraí. Continua mirando no R2, né? Eu vou ver se eu mudo isso depois ou não. Acho que eu vou mudar assim, né, cara? Não deixe ele escapar. Get aí, filho. Au. Tem que me acostumar, cara. No R1, parece que tu se esconde. Morra. Na perninha, cara. Ô, seu merda. Na cab... Ah. Quase. Ah, caralho. Você vai ficar brincando comigo agora? É, vai tomar no teu cu, vai. Vai se foder, vai. Vai tomar no cu. O Franklin morreu. Ué, como assim eu morri? Eu tinha pego um colete, cara. Caralho. Eu mudei os controles aqui só do quadrado, X, bola e trilhando, cara. Mas acho que eu vou mudar aqui pra poder mirar no R1. Mas não hoje, cara. Vamos deixar, sei lá, pra fazer um próximo vídeo ou não. Ah, não sei. Bora tentar mudar hoje? Ah, não. Bora fazer logo a missão. Sou muito indeciso, cara. Vamos lá. Se não tiver que voltar tudo, né? Ah, os vagos, mano. É verdade. Também tão indifinente, mas são os vagos. Ah, no bola. Se mirar e apertar a bola da coronhada, né? Pode crer. Morra. Agora foi na cabecinha, velho. Morra. Morra, não vou tirar tanque nenhum, não, mano. Foda-se. Caraca, velho. Eu atirei sem querer protestar pra ver se era o tanque mesmo, mas... Caraca, mano. Tô fugindo igual um gato. Caralho. Que top, cara. Mesmo agerista com GTA San Andreas mesmo. Por que isso sempre acontece com você, homi? Ah, por que isso sempre acontece com você, homi? Ah, morra. No saco, cara. Não tem mais pau agora. Puta, cara. Merda. Morra. Morra. Na cabecinha, no crânio. Uh. O cara gosta de jogar sujo, mano. Não se garante no tiroteio que é ficar atropelando. Parece até eu. Caraca, mano. Tô todo furado. Tô igual queijo suíço furado aqui, mano. Só que tô... Ainda tô saindo geléia de mim, né, cara? Esse é o cego do caralho. Foda, cê vai gastar toda a munição, mas foda. Vou morrer. Eu vou morrer. Pegue a moto. Pega a moto. Pegue a moto. Mas tudo bem, já que tô gravando o vídeo, é até bom que isso aconteça que assim eu não passo tanta vergonha assim, tá ligado? Let's, let's go! Mano, eu disse, ponte-a, homie! Nigga, eu vou ponte-a-te por cair que isso me ponte-a por cair que isso não significa nada, homie! Ah, tem check-in-ponte, cara. Agora a gente tava reclamando ali que tira a essência, mas eu tava reclamando que não tinha check-in-ponte, cara. Enfim, a hipocrisia dos eus, cara. Enfim, a hipocrisia. Reclama de uma coisa, mas quer benefício de outra. Enfim, a hipocrisia. Não dá pra parar pra ficar lendo porra de diálogo não, mano. Bora! Pô, é isso que dá não saber inglês, cara. Tem que ficar dependendo de porra de legenda. Ah! Pô, mano, sei que fosse uma rua. Tem que me acostumar muito ainda com esse jogo, cara. Tem que me acostumar muito ainda, velho. Eu vou levar muito na cara até me acostumar com essa bosta. Bora, sai da frente aí, perua. Bora. Foda-se, tá gravando essa merda, bora. É a primeira vez zerando, então bora. Vocês estão vendo que não tem nem como mentir, cara. Eu sou destrambelhado assim até em jogo que eu conheço, mas vocês estão vendo que isso aqui não é a minha praia, tá ligado? Aqui vocês estão vendo que não é bem assim que a banda toca. Aqui no celular já são 4h32 da manhã, tá nascendo já o sol. Ah, foda-se, cara. Dá tempo, vai. Bora, bora pra tentar pegar esse cara e encerrar a missão antes de clarear o dia. Vai, vai, Zéjo. Vamos! 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 Pressione pra baixo pra apastar o zoom do radar. Não quero, cara. Mas obrigado. E quem é que é esse, Mr. 80s? Movie Block, que cara, m****? Não se joga na blam, game. Só se foda com essa bota. Caraca, mano, a segunda missão do jogo já tá difícil. Igual a missão do Pulashko lá do deserto do GTA San Andreas, mano. Caraca, isso aqui tá igual a missão do Pulashko, cara. Se afasta um pouco, a missão já fracassa, velho. Ó o Burger Shot, mano. Quero saber do Clooking Bell, velho. O Clooking Bell, cara, é o meu restaurante, no caso, o lanchonete preferido, por causa da bizarrice dele, né? Que nem eu postei aquele comercial do GTA San Andreas lá no Clooking Bell, né? É até legenda, né? Porque é em inglês. Se vocês quiserem assistir, vou deixar aí o card aí, pra vocês verem a minha tradução. Quando saiu lá essas coisas, mas dá pra ler. Cacadurudu. No caso, cacadurudu é cacarejo, né? Cacadurudu. Porra. O cara morreu, cara? Morreu, ó. Faleceu. Eu nem atropelei direito ele, cara. Já saiu morrendo, mano. Vamos! A palavra rápida. Tem pedaço de pipoca aqui na minha boca, tá? Até atrapalhando pra narrar um pouco. Já cuspi... Cuspi no chão do meu quarto, foda-se. É pequenininho, cara. Depois as formigas pegam e levam. Ah, que nojo. Não dá nada, não. Vespúr-se... É, tem três áreas novas aqui em Los Santos GTA V que não tem no GTA Sanders, óbvio. Mas aí, cara, eu tava pensando. Tem gente fazendo mod de GTA V pra colocar no GTA Sanders, no caso, replicando as missões. Só que tem muitas áreas que tem no GTA V que não tem no GTA Sanders. Aí fica uma coisa meio abacalhada, porque o mapa do Sanders é meio pequeno, cara. Tem muitas áreas no Sanders que não tem aqui no GTA V, velho. Isso meio que vai foder um pouco pra criar missões no GTA V pro Sanders. Mas mesmo assim, eu vou jogar, cara. É um monte que tamo preparando aí, colocando as missões. Aí, por isso que eu também tô jogando logo o GTA V pra ficar preparado pro GTA VI. E também pra jogar uma versão do GTA V no GTA Sanders. Depois que eu zerar aqui o GTA V original, cara. O quê? Alta Street. Caraca, mano. Um monte de ruazinha que não tem no San Andreas, velho. Que top. Vou demorar pra decorar tudo isso, hein. Para, motinho. Tô com sono já, mano. Passei a madrugada fazendo missão de bandido aqui. Acho bom ter um aumento, cara. A minha insônia agora não vai dar pra recuperar mais, não. Vou dormir só durante o dia. Pelo menos ganhar aqui na vida real comigo é assim. Ó, não deu pra recuperar, né? Desbloqueio de atores do modo diretor, sim, meu. Missão cumprida e retomadas de posse. Não tem a musiquinha do GTA V, cara. Que pena. Ah, e falando na rádio, eu não sei se eu já falei isso no início do vídeo, cara. Mas como é que faz pra tirar a rádio do jogo? Eu já explorei aqui. No caso, eu quero só diminuir o volume dela pra não levar copyright, cara. Aí, como é que tira a porra da rádio do jogo? Onde é que tá a opção? É aqui que fica a opção. Tem que apertar select. Como é que é, cara? Eu não quero tirar a rádio. Eu só quero abaixar pra não pegar a copyright, tá ligado? Mas acho que não dá, né? Fazer o quê? É triste, mas... É a vida. Ó, dá pra explorar de boa aqui os mapas. Tem muita área que ainda não tá liberada, mas já dá pra ver o ícone. Isso que é meio engraçado, né? É meio engraçado, meio estranho. Parece que tá até bugado o jogo. Parece que é o mapa do limbo. Personagens do modo história estarão disponíveis no modo diretor do editor. Rockstar, como se eu progressasse no GTA V. Depois eu vejo isso, cara. Vai primeiro se preocupar e se acostumar com o jogo e zerar. Estranhos e doidos podem ser encontrados por Sanders e pontos de interrogação. Legal. Já tem uma, né? Estranhos e doidos. Ou não. É, tem uma aqui do lado. Ó, cara. É o seguinte. Deixa eu continuar na missão principal. Bora nessa missão secundária. Ó. Eu não digo que vou zerar 100% do GTA V, cara. Mas eu vou fazer todas as missões legais e coisas legais que eu achar, cara. Quero explorar com calma. O stretch vai ser solto, mano. Ele já cumpriu a pena. A gente vai te dar um toque depois, meu irmão. Se receber uma nova mensagem do texto, pega o celular. Legal, cara. Depois tem que explorar com calma esse celularzinho aqui. Dá pra responder o cara ou não? Ó, chamando o Lamar. Estou te lamando. Lamar, estou te lamando. Para quem não sabe, Lamar, em inglês, é chamar, né? No caso, espanhol. Nem expliquei. Nem expliquei de jeito nenhum, cara. Lamar, em espanhol, é chamar. É isso que eu queria dizer. O que é isso, polícia? O que é esse ponto vermelho aqui, cara? O que é isso? Porra, é essa? É hora de pegar uma coisa! Quem tu vai querer brigar, chefe? Missão secundária, cara. Que isso, caralho. O cara vai querer arrumar uma briga do nada, velho. Eu não lembro de ter batido aí nessa tua carroça, não, mano. Quebra essa porra aí, velho. Pera aí. Eu ainda tenho a epístola aí, mas uma escopeta aqui. É verdade, cara. Vamos deixar a epístola equipada logo, cara. A gente não sabe quando é que vai vir um doido varrido querendo tirar treta. Tirar um barato com a minha cara, né? Vamos lá. Missão secundária é quase como se fosse principal, cara. Eu estou conhecendo o jogo. Para mim, tudo é novidade. Vocês vão ter que aturar. Vamos lá. Por que você não vem aqui e me deixa curar a sua solidão? Ué, por que não? Estou solteiro. Ela fala igual o macho, cara. Smoking. E o que é você? Quer dizer, eu... Você sabe o que eu estou dizendo? Quase. Sim, o que é. JB, olha. JB vai perder tudo. Ele vai perder a casa. Você sabe o que eu estou dizendo? O negócio, tudo. E você, seu cusinho, cara. Você disse que você ia ajudar. Ele não é meu cusinho. O que é, se é como você se sente. O que é que eu sei sobre torrindo carros? Olha, é fácil. Se JB pode fazer, você pode fazer isso. Por por favor, eu vou te mostrar. Vamos lá. S***. Ok, gente. S***. Ela ganhou tudo. Ei, olha. Vamos fazer isso rápido. Eu tenho s*** para fazer. N***a, você tem que desligar. Tanisha estava certo. Ah, eu não devia ter entrado, cara. Acho que eu pedi diálogo, cara. Que bosta. Espera aí, quem é Tanisha, cara? É outra crush minha? Trouxe na Davis Sheriff Impound. Oh, cara. Como eu me derrubo por isso? Nós dois sabemos que você sempre foi suave em mim. S***. Franklin Clinton. S***. O seu cusinho deve ser alto ou algo. Eu te disse. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu tenho que fazer isso agora e agora, só para o sabor. Mas eu estou fazendo bem, cara. Seu olhos não lê. O que você quer dizer, garoto. Vamos lá. É bom que tu não seja escravo ou seta mesmo, cara. Tá ligado? Mano, acho que eu estou sentindo umas travadas de leve nesse jogo, é impressão minha. Mano, eu espero muito que seja impressão, cara. Só vou comprar uma placa nova em março. Eu vou gravar no mínimo os 10 episódios dessa série, cara. Espero que eu não venha querer travar essa porra aqui, não, velho. Essa placa lixo do caralho. É, estaciona bem na frente do carro, vai, Zeus. No caso do caminhão, vai. Bora, Toninha, bora. Chama o Drew para ajudar, mano. Vamo-los. Cadê o Chris? Cadê o Chris? Cadê o Julius, mano? Ah, vamo lá. Parece que na primeira vez que eu joguei isso aqui, cara. O que é o seu lixo pode ser o meu luxo, cara? O seu perder? O seu ganho, sugar. Sim, só que eu não ganho nada, garoto. Mova aquele c-pac e você sabe que eu vou fazer o certo para você. Isso não é o que eu estou dizendo. Mano, Tony, o que aconteceu com você? Não sei, não é? Vai que eu consigo fazer a cabeça dela para ela largar o vício das drogas, não sei. Depende do sentimento, né? Ah, apertando bola, coloca o foco no alvo. Legal. É, quero ver lembrar disso tudo depois, cara. Não vou lembrar. Fala no meu cu. O que eu gosto de ver que eu estou lendo, é que esses n****s jogando fãs, e eles precisam de você. Ok, eu vejo o JB fazer isso 100 vezes. Volta perto, tenha certeza que o foco está abaixo, e ele pode entrar. Oi, bebê. Volta bem e resta. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sou um grande cara de morro, mas sou uma boa ou outra. Apenas que isso não morra... É, mas essa coisa que você gostaria Эйна. Agora, as pessoas gostaram de perder o morro da minha dica de morro. Eu não gosto de perder. Eu não gosto de perder, e não gosto de perder o suficiente. Eu sou uma espalda de morro da minha vida... Eu gosto de perder o tempo e perder a minha vida. Eu vou fazer um preguiça grande... Eu não gosto de perder. Eu acho que você não precisa perder e perder. De algum refrigerante ou bebida, não sei. Tem Splunk no GTA V? O cara tem, né? Se tem Splunk em Bell aqui, deve ter Splunk também. Esse carro aqui que tem que guinchar então, né? Show. Show de bola, games. Vamos lá, dar uma resinha. E agora, como é que faz pra baixar esse lixo, cara? Pô, eu não prestei atenção no diálogo, cara. Como é que faz pra baixar esse lixo aqui? Você disse que ia te ajudar, eu vou. Mas eu quero saber onde é que é o botão que eu aperto, vadia. Ahn... Vem uma ajuda aqui dos universitários, cara. Uma eternidade depois. Demorei, cara. Demorei, mas consegui. Tô todo suado, mas foda-se. Consegui. No caso, é aqui no meu analógico esquerdo, mas no caso, tem que apertar o analógico esquerdo e depois abaixar. Vamos levar isso de volta pro pátio. Desculpa eu não ter mostrado, cara, mas eu sou muito burro. Tinha que fazer isso aqui em offline pra conseguir. Inche o carro até o pátio. Caraca, eu não posso nem vacilar um pouco na missão porque eu já fico com a mão toda suada, velho. Papo reto, cara. Tendo que ir no médico, se eu um dia tiver muita grana... Tem dinheiro o tempo inteiro, cara. Nem pra conversar. Eeeeh, o c**** já tem voo agora. Eu me lembro de você antes que você era um wannabe quando você apenas era. E eu me lembro de você e o JB antes que vocês eram dopes aqui. O c**** já mudou. Você é o que todo estufado. O JB está fumando, mas ele não está fumando, homens. Ele está aqui grindando, trocando caras e pagando bíblas. Na verdade. Porque eu poderia ter falado que era eu aqui trocando caras por aqui. E você está vendo muito bem fazendo isso também, velho. E aí, eu estou esticando a minha mão aqui para o vigilador para secar mais rápido do suor, cara. Eu vou revezando. Uma hora eu levanto uma mão e na outra eu estico a outra. E aí, assim vai indo. Até esqueci o que eu estava falando, assim, cara. Eu estava falando do médico que se eu tiver muito dinheiro um dia, eu vou fazer alguma cirurgia para tentar remover essas glândulas de suor aqui, cara. Eu já devo ter falado disso em algum vídeo, né? Isso é muito chato, cara. Para mim que fico pegando no controle o tempo todo, cara. Isso não pegou muito bem, né? Mas beleza, só pego no meu controle, viu? Não pego no controle dos outros, não. Então, para mim que pegou no meu controle o tempo todo, cara. E aí, isso atrapalha muito. A minha mão fica suada e o som acabou passando por controle, fica uma merda, cara. É até meio nojento. Olha o aviãozinho ali passando. Um GTA IV não dava para dirigir o avião, pilotar. Mas parece que um GTA V dá de boa. Mano, esse jogo está travando um pouco, velho. Papo reto, cara. Ok, nós fizemos a caixa onde eles têm a marcação. Eles ficam realmente fanequia quando não deixamos ela no lugar certo. Acho que eu vou baixar a prioridade do OBS Studio, mano. Eu coloquei em alta, mas eu não sei, cara. O meu instinto está dizendo que está travando essa merda, cara. Quando o meu instinto diz uma coisa, eu escuto, cara. Se ele acha que está travando, é porque está. E geralmente é por causa do OBS, cara. Se está travando, vou tentar colocar lá a qualidade acima do normal ao invés de alta. Que acho que assim ainda está bom. Deixa para alta. Só quando for jogos que pesem muito. Tipo o Arrange Mode, no caso. Exit Evil 4, Arrange Mode que pesa para caralho. Aquele se tem que está na prioridade alta. Mas esse aqui, se estiver acima do normal, já está bom. Está travando um pouquinho, mas está, cara. Estou sentindo essa merda. Dê a mamãe o que ela quer. É a que é a entrada, né? Não é um problema de deixar o meu homem saber onde está. Está tudo bem, você está. Está tudo bem, você está. Está tudo bem. Ela ainda quer trair o cara comigo, olha. Legal, hein. Ainda de maconheira ainda é safada, essa perua. Ainda bem que o Franklin dá um fora nela, cara. Essa ela fica com a buceta coçando e ninguém ainda nada. Está aqui, cara. E agora? Já cheguei. Essa missão é muito chata, cara. Papo reto. É só sair do carro, né? Bora sair, acho que está bom já. Oh, não. Você não está voltando agora. Porra, mano. Quer que eu faça mais o que? Já chegamos. É só isso, né? É para levantar essa porra, não, mano. Baixa isso aí. Ah. Outra merda, hein. Vou ter que deixar ele do outro lado mesmo. Eu estou me sentindo na... Pode largar a gracinha. Como é que faz para largar, mano? Pessoal, para a direita é para soltar. Aí, velho. Qualquer coisa que você precisa, você me rola. Glória! Se precisar de alguma coisa, pode me chamar. É daquele, mano. É novo contato, Tonya. Quebrando um galho. É quebrando galhão mesmo, né, piranha? Vai lá. É brigava, hein? Pera de lá, vai. Sabe que dá para seguir ela, cara? Dirigível foi desbloqueado. Ligue para o contato do dirigível que está salvo nesse celular. Mas ela está indo, cara. Alguém já tentou seguir ela para ver onde é que ela vai? Fiquei curioso agora. No início de interação... Então, cara. Essa missão aqui eu me senti... Como naquela missão lá do GTA Sanders, que é a segunda missão da área rural, né? Com a Catalina, que eu já até fiz aqui no canal. Que tu guincha lá. Que tu rouba o caminhão tanker lá com ela. Eu me senti igualzinho, cara. Eu penava naquela missão com o Dora, moleque. Lamar. Meu, você viu esse homem macaco? Olha o macaco fazendo as paradas de arte dele pela cidade. O cara é de verdade. Não deu para ler tudo, foda-se. Mas vai ficar salvo aqui no meu celular, né? São uns desenhos sinistros, tá ligado, cara? Vamos ligar para o Lamar. E se ele atende agora. Esse é o meu L.D. Long D. Holla. LD Longo. LD Player. Então, é isso aí, galera. Acho que já tem um... Diferente do GTA Sanders, acho que isso aqui... Já tem o autosave, né? Aquela árvore ali não tá tão realista, mas tá mais realista do que os meus olhos já estão ficando cegos e enxergam. Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Esse aqui foi o vídeo de parte 2. Não teve tanta enrolação quanto o primeiro. Então, esse aqui, esse aqui se deve ser considerado o início oficial dessa série. Alto Impunt, 24 Sitinhos. Então, vou ficando por aqui, meus colteirantes. Se vocês forem novos, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E se gostarem, claro, deixe o like e comente a qualquer coisa. Menos spoiler, cara. A única coisa que eu quero que vocês comentem são dicas, mas nada de spoiler. Só alguma dica, por exemplo, de roupa, alguma coisa do GTA V, aí pode comentar de boa que o Zeus aceita. Mas fora isso, fecha a boca. No caso, fechem os dedos. Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Quando eu acho que eu vou lançar mais dois vídeos até esse ano acabar. Então, fui-me. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.